Essa caravana veio para ajudar e espero que venha várias vezes, porque Cochim necessita. Cochim é uma cidade que tem pouca estrutura médico, tem um grande hospital, só que os médicos são poucos. Nossa saúde aqui estava no TI já, Deus me livre, foi uma... Foi o que tanto nós orar, pedir a Deus aí, foi no início. Está precisando muito, isso aí faz tempo que tem muito negro na espera, e agora está sendo realizado a espera, o sonho do pessoal está sendo realizado, entendeu? Acredito que vai passar daquilo da vergonha para realmente aquilo da saúde.